Podcast JB Entrevista Boa noite, eu sou a Andréa Repsol, estamos começando mais um JB Entrevista. Hoje eu tenho a honra de conversar com Celso Matos. Celso é um empresário do setor de autopeças, ele é graduado em Direito, vice-presidente da Firjan, presidente do Sindicato das Indústrias de Reparação dos Veículos e Acessórios do Estado do Rio de Janeiro, Sindirepa. Celso, me fala dessa sua trajetória brilhante nesse setor e da importância que você tem hoje no teu segmento. Primeiro, obrigado pelo convite, boa noite a todos. Ser empresário da reparação é algo que vem desde pequeno e ele vem de pai para filho. É algo que a gente tem crescido muito dentro da família e passa por diversos elos da cadeia produtiva. automobilística e até que entrou o Sindirepa na minha vida. O Sindirepa hoje, ele é o maior sindicato dentro da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro, dentro da Firjan, que tem aí cerca de 1.200 a 1.300 associados, que representa um quinto de associados da Firjan. Ou seja, são micro e pequenas empresas formadas por empresários de micro e pequenas empresas que dão sustentação ao Sindirepa. Muito interessante, é enorme então o segmento. Ele pega desde empresários que fazem pequenos reparos até grandes indústrias, é isso? Exato, ele pega o pessoal de pequenos reparos de funilaria e pintura, mecânica, retífica, auto-center e, não deixando de lado, o gás natural veicular, que é um forte elo dentro do Sindirepa. Esse é um tema que nós vamos falar hoje porque é de grande interesse dos nossos ouvintes, com certeza. Então, a gente até podia falar um pouco como é que esse setor está hoje evoluindo, do gás natural. Como é que está isso? Porque tem muita polêmica na mídia, a gente escuta o gás natural vai subir, vai ficar mais caro. Conta um pouco como é que está o cenário atual. Eu posso garantir que nos próximos três meses o gás natural veicular vai baixar, ele não vai subir. A notícia é ótima. Então, a gente deve ter uma redução de 4% na bomba, não só para o gás natural veicular, como o gás natural para a indústria também. Ou seja, isso estimula que a gente mantenha as indústrias aqui no Rio de Janeiro e que a gente tenha, na parte do GNV, novas instalações e conversões de GNV. Lembrando que o Rio de Janeiro é líder no Brasil de carros convertidos a GNV. Nós representamos 65% da frota nacional de gás natural veicular. Que tem uma importância no meio ambiente importantíssimo, né? Quer dizer, é um setor que não pode ser esquecido. Esse é um item, você falou algo que é de extrema importância. Às vezes a gente olha, a gente fala em dinheiro, mas a gente esquece que o GNV polui menos. Com isso você tem menos pessoas com problemas respiratórios no SUS, que traz uma economia para o Estado enorme. Então, se você for pesar na balança, você tem diversos diferenciais que estimulam o uso do gás natural veicular. E hoje esse segmento está bem controlado, principalmente para o uso nos veículos, né? Ele é usado muito nas frotas das empresas, muito nos carros, nos táxis, de aplicativo também, né? Então, como é que está esse controle da qualidade desse serviço que está sendo feito? Porque o Rio tem que manter essa alta posição no ranking, porque é fundamental para a cidade poder prestar um bom serviço também, né? Exatamente, até porque o Rio de Janeiro não é líder em muitas coisas. Então, naquilo que ele é líder, ele tem que realmente abraçar com carinho e manter essa liderança. Então, a gente tem, através do Senai, feito cursos de aperfeiçoamento, de capacitação, junto com o IEL. A gente também tem feito curso de capacitação para gestores, para que a gente tenha um índice de qualidade na instalação em alto nível. A gente também faz diversas parcerias com a Nátor, visando sempre a qualidade da instalação e a segurança do consumidor final. Ah, isso é fundamental, né? Para não ter nenhum tipo de acidente e também poder, de fato, representar uma economia para o usuário, né? Exato. E isso aumenta também a possibilidade das frotas estarem na rua funcionando e você ter um bom atendimento do público. Não só frota, como também veículo pesado, porque agora você começa a colocar o gás natural veicular nos caminhões. Ou seja, você tem diversos caminhões aí que já começam a andar com o gás natural veicular. Você tocou num outro ponto super importante, que é a manutenção das indústrias no Rio de Janeiro, né? A gente precisa cada vez valorizar mais o nosso estado e mostrar que aqui existem ótimas possibilidades de instalação de uma empresa, de uma manutenção aqui. Então, eu acho que esse é um segmento que está sendo investido. Estão focando nisso? É importantíssimo o gás natural, porque primeiro, o gás natural vem do Rio de Janeiro, ou seja, ele sai do Rio de Janeiro. Então, a gente tem que ter uma precificação do gás natural para a indústria, um gás natural, um preço competitivo, para manter, para estimular que outras indústrias venham para o estado do Rio de Janeiro e que aqui estejam, consigam se manter. Porque, falando agora específico no gás natural veicular, os empresários desse setor, sim, eles podem, eles têm um estímulo para poder ampliar suas empresas e para que venham novas empresas, porque vai ter muita demanda nos próximos anos para a instalação de veículo. Excelente. Então, quer dizer, cada vez mais é uma oportunidade de negócio, então, que surge também, que investam cada vez mais nisso e possam estar fornecendo aqui no Rio, ser um hub de fornecimento desse tipo de equipamento, né? Um hub de energia, né, que a gente chama. É ótimo, exatamente. Então, acho que esse tema também de toda transição energética passa pelo gás natural, né? Passa pelo gás natural e passa pelo Rio de Janeiro. Ele não tem como acontecer sem passar pelo estado do Rio de Janeiro. Esse é um gancho que a gente não pode perder para nenhum outro estado. Isso é muito bom, né? A gente tem que também ressaltar as qualidades do Rio e as possibilidades, né? Vamos falar bem das coisas boas e positivas que tem aqui. Então, esse é um setor que eu acho que é fundamental. Qual a sua dica para os empresários desse segmento, ou para quem quer investir nisso? Então, assim, a gente tem várias áreas, né? Por exemplo, desde um empresário que tem um veículo, que ele pensa em trocar para o gás natural, até outro empresário industrial. Como é que você... O que você contaria para essas pessoas e sugeriria, diria, onde eles podem se informar? Para o empresário que tem, por exemplo, grandes frotas, a minha sugestão é convertam seus veículos para a GNV. Você pode se atentar que as locadoras já estão fazendo isso, porque tem procura e a economia é certa. Para quem quer investir, ser um empresário do setor automotivo, abrir uma instaladora, pode procurar o Sindirepa. Nosso site é www.sindirepa.org.br. A gente dá toda a ajuda, junto com a Filjan, junto com o Sebrae, para que você possa abrir a sua empresa. Isso é excelente. Então, quer dizer, existem cursos, treinamentos e existem informações disponibilizadas para ajudar o empresário. Exatamente. A gente faz toda a parte de ajuda, e isso gratuito, desde a parte de consultoria, de licenças ambientais. A gente consegue tudo isso para esses empresários ou pretendentes empresários. Ah, que notícia ótima, então. Acho que isso é fácil, esse acesso, e é fácil ele conseguir, então, essa informação. É fácil, é fácil esse acesso. E é fácil sobreviver nesse setor aqui no Rio de Janeiro? É um bom segmento? Ser empresário no Brasil é difícil, no Rio de Janeiro é mais difícil ainda. Mas, por incrível que pareça, o GNV é o setor que tem a melhor rentabilidade em todas as pontas. Seja na oficina, seja no posto, seja na distribuição. E o que pautou a sua vida empresarial para essa garra toda, esse tempo todo, e para essa carreira de sucesso? Dá uma dica de empresarial geral aí para os nossos ouvintes. Acho que quando a gente faz o que a gente gosta e o que a gente domina, fica muito mais fácil. Eu tenho visto na Firjan, e isso tem sido uma experiência para mim muito grande, muitos temas que eram travados ou então eram engessados, a visão empresarial, ela entra para poder resolver esses entraves. Então, para mim, se existe o problema e tem solução, vamos correr atrás da solução. A gente só não vai resolver se não tiver solução, mas se tem solução, a gente resolve. Então, assim, a vida de empresário no Brasil é isso, é matar um leão por dia. O micro e pequeno empresário tem essa dificuldade. Então, eu passo por isso, eu sei quais são as dores do micro e pequeno empresário. Então, ajudá-los para mim é uma ajuda que eu não tive, então, assim, tive muita dificuldade. Então, hoje eu quero ajudar aqueles que realmente precisam. Isso é maravilhoso e eu acho que fica a dica, peça ajuda, procure ajuda, se informe, estude, se aprofunde naquele negócio. Eu acho que isso é muito bom e reconheça o valor que você tem profissional. Exatamente, exatamente isso. Muito bom. Você quer fazer algum comentário final antes da gente encerrar essa nossa conversa? É só fazer um comentário sobre a questão da nossa batalha junto à Petrobras. A gente tem um risco aí do aumento do preço do gás para a indústria e para o GNV também, na faixa de 20% a 30% no preço final, por conta que a Petrobras está tentando impor um contrato muito mais caro aqui para o Rio de Janeiro. Então, a distribuidora aqui do estado está tendo dificuldades. A gente tem enfrentado, a gente tem enfrentado no legislativo e até de forma política, a gente tem tentado apoiar a distribuidora do gás aqui do Rio de Janeiro para que ela possa passar por essa fase com mais tranquilidade. E isso acaba refletindo no nosso setor diretamente. Por isso que a gente tem também total interesse em que a Naturge tenha o preço aí revisto no preço do gás. Eu acho que a informação é que vai fazer a diferença. É importante que as pessoas tenham conhecimento dos fatos reais para que possam, então, da importância desse setor no nosso estado, para que isso, então, de fato, possa ir para frente de uma forma, ainda mais que a sede da Petrobras é aqui. Pois é, a sede da Petrobras, tem discursos do Jean Paul Prats, que ele fala que o preço do gás aqui no Rio de Janeiro tem que ser o mais barato, porque está aqui. Faz sentido, né? Então, sim, faz todo sentido. Então, o que você não pode ter é um discurso, é uma prática diferente do discurso do presidente da Petrobras. Bom, então, vamos torcer aí para que isso se viabilize o mais rápido possível e que o nosso Rio de Janeiro cresça cada vez mais, atinja o desenvolvimento econômico e agradecer aí pela sua participação e pelo trabalho que você está realizando em prol do Rio, não é? Imagina, obrigado pela sua disposição. Se você gostou dessa nossa conversa e quiser escutar na íntegra, acesse o JBFM e lá estará, então, a nossa gravação completa. Muito obrigada.